Catarina vem pra cá num pulo só Abra a boca e fecha os olhos pro beijo que vem Abra a boca e fecha os olhos pro beijo que vem Catarina vem pra cá num pulo só Abra a boca e fecha os olhos pro beijo que vem Catarina vem pra cá num pulo só Abra a boca e fecha os olhos pro beijo que vem Catarina Canguru só mira a mosca Nunca jogou pra perder Vale tudo entre cara e coroa Corre a nove, ela corre também E não nota que está sempre só Encha a bolsa de amor Canguru Nem que venha de um homem qualquer Catarina Canguru 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 Vale tudo entre cara e coroa Corre a nota, vai se apaixonar Que o futuro tá aí pra se amar Deixe a bolsa de amor, Canguru Que prepara o golpe do baú Catarina Canguru Catarina Canguru Catarina Canguru Catarina Canguru Catarina Canguru Trabalha duro No meio frio qualquer Vale tudo entre cara e coroa Corre a nota, vai se apaixonar Que o futuro tá aí pra se amar Deixe a bolsa de amor, Canguru Me prepara o golpe do baú Catarina Canguru 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 Trabalha duro No meio frio qualquer Vale tudo entre cara e coroa Corre a nota, vai se apaixonar Que o futuro tá aí pra se amar Deixe a bolsa de amor, Canguru Catarina 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 vem pra cá Num pulo só Abra a boca e fecha os olhos Pro beijo que vem Catarina Canguru Catarina Canguru Catarina Canguru Catarina Catarina vem pra cá Num pulo só Abra a boca e fecha os olhos Pro beijo que vem Catarina vem pra cá Num pulo só Abra a boca e fecha os olhos Pro beijo que vem Catarina Canguru Só mira a mosca Nunca jogou pra perder Vale tudo entre cara e coroa Corre a nove, ela corre também E não nota que está sempre só Enche a bolsa de amor, Canguru Nem que venha de um homem qualquer Catarina Canguru 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 Catarina Cânguro Catarina Cânguro Trabalha duro No meio fio qualquer Vale tudo entre cara e coroa Corre a nota, vai se apaixonar E o futuro tá aí pra se amar Deixa a bolsa de amor, Cânguro E prepara o palco do baú Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Trabalha duro No meio fio qualquer Vale tudo entre cara e coroa Corre a nota, vai se apaixonar E o futuro tá aí pra se amar Deixa a bolsa de amor, Cânguro E prepara o palco do baú Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Trabalha duro No meio fio qualquer Vale tudo entre cara e coroa Corre a nota, vai se apaixonar E o futuro tá aí pra se amar Deixa a bolsa de amor, Cânguro E prepara o palco do baú E prepara o palco do baú Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro Catarina Cânguro